O início da semana que antecede o curso já é possível perceber a antecipação dos preparativos. Barracas dos ambulantes posicionadas, camarotes sendo montados e a avenida na expectativa de receber o maior curso do mundo. E por aqui pela avenida Raul Lopes, no dia do curso, devem passar cerca de 800 caminhões enfeitados. Esse é o principal objetivo do evento, mas pelo preço ter sido muito alto, o aluguel chegando a quase 2 mil reais, os foliões estão procurando inovar e barateando o preço, trazendo para a avenida carrinhos de mão e até carrinhos de picolé para conservar a bebida durante todo o percurso. E o aluguel desses chega a 200 reais. Mas não é isso que vai tirar a característica principal do evento. Ainda tem gente que se dedica e procura invertir para se divertir. Um grupo de amigos vai levar para a avenida o fundo do mar, com o tema O Oceano e Seus Encontros. A gente apresenta o que nós poderíamos fazer de diferente no caminhão. E esse ano o fundo do mar foi o grande tema que conseguiu pela riqueza de detalhes que tem o fundo do mar. As mulheres vão de sereia, os homens de pescadores. E dentro desse universo do fundo do mar, que é super rico, a gente conseguiu criar várias coisas com esse tema. Tudo isso está sendo confeccionado para montar a decoração do caminhão. As mãos habilidosas do artista plástico Paulo Soares vão dando vida à ideia. Ele já assinou vários caminhões vencedores do curso. Dá um prazer de tanto ver o trabalho da gente também. É um mercado que se abre para outros anos. É bom, eu quero que seja. Depois de tudo pronto, o folião só espera mesmo se divertir. As mulheres se transformando em sereias, os pescadores empolgados. A gente vai ter uma rede para cada um. Vamos fazer sucesso.